E aí gurizada, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal TC Abelhas do Sul O que eu queria mostrar hoje pra vocês aqui? Como fazer uma caixa de abelha bem rapidinho Fazer bem rápido e vamos ver quantos minutos eu consigo fazer uma caixa de abelha Primeiramente eu vou mostrar as medidas aqui pra vocês Já cortei as madeiras aqui, então vamos lá Esse é o fundo da caixa Aqui ó, o fundo da caixa O comprimento do fundo Dá 58 por 37 58 por 37 é o tamanho do fundo da caixa O fundo é uma tábua inteiriça aqui Beleza As laterais da caixa Aqui estão as duas laterais Então vamos às medidas das laterais da caixa Lateral da caixa Dá 49 por 49 O comprimento e a altura aqui 28 centímetros Então 49 49 por 28 Essas duas laterais da caixa A outra tá aqui Tá aqui, tá As duas laterais 49 por 28 Beleza A parte de trás da caixa Aqui eu já fiz o encaixe ali Quando vai encaixar os quadros Então vamos ao tamanho da parte de trás da caixa É 42,5 A largura E a altura 28 Então 28 por 42,5 28 por 42,5 Lembrando que Isso vai Essas medidas Externas As medidas por fora Vai depender aí da Da espessura Da madeira que você vai fazer Essas medidas vão mudar E o jeito que você vai fazer Pregar o fundo Pregar as laterais Isso vai mudar Vai mudar essas medidas aqui Mas o que é importante É as medidas internas As medidas externas não importam O que é importante é as medidas internas Tem que ficar exatas Então vamos lá Aqui O encaixe aqui do quadro Dá 2 Essa altura aqui dá 2 E A profundidade aqui dá 2 centímetros E aqui dá 1 centímetro Então 2 por 1 Beleza Essa é a parte De trás da caixa Agora vamos Para a parte da frente Aqui também já fiz O encaixe ali Dos quadros E A altura A altura 24 Vocês vejam que mudou A altura da frente Lá para A altura Da tábua de trás 24 por 30 37 E 7 Vocês vejam que ele é bem diferente Da parte da frente Da parte de trás Por quê? Porque é o jeito que eu vou Pregar Pregar essas Essas tábua Então vamos lá Vamos começar A montagem da caixa E vamos Montar ela O mais Rápido Possível Aqui Vamos lá Então vamos começar Com as laterais Vamos começar com as laterais Da caixa aqui O martelo tá aqui E vamos começar Pregando Essa parte Pra dentro Tá mais limpa Depois a parte De fora Aqui a gente A gente Limpa Beleza Vamos pro outro lado Essa é uma madeira De pinos Esse fundo aqui É um eucalipto É mais duro Mas pode ser Todo de pinos Beleza O fundo pregado Por dentro Depois eu vou explicar Por que pregar o fundo Por dentro Então aqui a montagem É bem rápida Aqui não é muito demorado É uma montagem Que você faz Bem ligeirinho Vou botar essa aqui Pra dar uma escurada Aqui Tá certo Lá Tá aqui Detrás E já vamos pregar Também Beleza Bom Pregamos As laterais No fundo Agora Vem Vamos pregar A parte De trás Depois Depois eu vou mostrar Os detalhes Aí pra vocês O porquê Da parte De trás Ser pregada Dessa maneira Aqui Vou ter que botar No chão Pra pregar Muito alto De trás Essa parte aqui agora, agora eu vou botar aqui em cima, essa parte tem que ficar bem no esquadro, aqui fazer mais um furinho aqui, se quiser dá pra fazer mais, colocar mais pregos no meio aqui pra reforçar. Beleza, já temos a lateral e a parte de trás. Agora aqui na parte da frente, o que nós vamos fazer aqui? O alvado dá um centímetro, duas ripinhas aqui, coloca, essa aqui já tá pintada por pó e vamos encaixar ela aqui. Olha aí, certinho, certinho, vou fazer dois furinhos aqui. E aí 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 Um pouquinho pra fora. Feito o brick Tá aí a nossa caixa Tá aí a nossa caixa, você vê quantos minutos deu ali Ah, deu quase 10 minutos Bom O que que faltou? Faltou a tampa A tampa já tá aqui, tampa de Que eu faço com forno de PVC Deixa eu ver, a trena caiu aqui A tampa com as duas ripinhas ali Ali embaixo, que você só Aqui ó, encaixou aqui em cima Tá feita Feita a nossa caixa de abelha Claro, agora tem os quadros Deixa eu só pegar um quadro ali Pra mostrar pra vocês Olha aí Encaixa perfeitamente Beleza A tampa de PVC É uma tampa boa Já testei, já passaram aí um inverno com tampa de PVC Não tem problema É show de bola essa tampa Tampa com forno de PVC Pode ser, mas pode ser de madeira Você faz com que o material que você tiver aí na sua casa Bom Agora pessoal Vamos ver as medidas E agora que eu vou explicar pra vocês aí As medidas internas Que são as medidas mais importantes Quais as medidas internas A altura A altura aqui são 25 centímetros 25 centímetros Essa altura aqui O comprimento 46,5 Tem que ser exato 46,5 Não pode ser mais nem menos Tem 46,5 E a largura 37 centímetros Que é a largura aqui Do fundo da caixa Então 37 por 46,5 É a largura Tem que ser a largura exata Não pode passar disso Ou diminuir disso Tem que ser isso aí Senão não é Não vai dar certo As medidas Pra caixa americana Então Agora Aqui O alvado O alvado aqui ficou com 8,5 Podia ser com 8,9 3,7 O alvado não importa muito Ficando com essas Entre 7,8 e 9 Já tá louco de bom Aqui A abertura 1 centímetro Vocês viram que eu coloquei As duas madeirinhas Aqui de 1 centímetro Ficou 1 centímetro A abertura aqui Do alvado Outra coisa O fundo O fundo da caixa aqui Gurizada Pregado por dentro Por que pregar o fundo Por dentro? Porque a chuva bate aqui Escorre a água Escorre a água E não penetra no fundo Então dura muito mais Muito mais tempo A caixa Outra coisa Qual madeira Posso fazer a caixa Pode fazer com qualquer tipo de madeira Pinos Posso fazer caixa de pinos? Pode fazer Pode fazer uma caixa de pinos Desde que você Bota uma cobertura nela Não vai molhar Não vai apodrecer A tinta Qual tinta usar? Tinta acrílica Tinta acrílica não adianta Porque vai apodrecer igual Tem que ser Eu uso tinta Tinta esmalte sintético Ou tinta a óleo Ah, mas não vai prejudicar as abelhas Não vai dar cheiro? Sim Mas você pinta a caixa E deixa um tempão Ela lá Secando Deixa no sol Para sair todo o cheiro Depois de ser todo o cheiro Você pode usar Você pode colocar o enxame dentro Que não vai ter problema Então É isso aí Uma caixa que você monta Em menos de dez minutos Você monta uma caixa Claro Você teve o trabalho Antes de cortar Cortar as madeiras Fazer os quadros Isso dá um trabalhão Mas a montagem da caixa É bem rápida Esse detalhe aqui Aqui atrás também Por que essa parte de trás É maior Que a parte da frente? Porque ela é pregada Aqui E o fundo fica por dentro também Igualmente a água vai bater aqui Vai escorrer Não vai penetrar Dentro Dentro Da caixa Então É isso aí É muito simples de fazer Aqui a tampa Os forrinhos PVC Com uma repinha Que eu parafusei Parafusei aqui Essas forrinhos PVC Você coloca isso aqui Se caso voar o telhado da caixa Vai chover aqui Não vai molhar o ninho Isso já é Isso é uma grande coisa De vez em quando Pode dar um vendaval Aí voa Voa fora Cai a telha de cima da caixa Dá chuva Molha tudo Se for de madeira E se for sendo Um forrinho PVC Não vai molhar Então É isso aí Um jeito bem fácil De você Montar Montar A sua caixa de abelha Bem rápido Vocês viram aí Que eu Nem fiz Muito rápido Fui falando aí com vocês E montei aí em menos de 10 minutos Você consegue montar A caixa de abelha Claro que vai dar Bem mais trabalho Para fazer os quadros Também Vai dar um trabalhão Para fazer mais do que a caixa Mas Tem vídeo aí no canal Como que eu faço os quadros Também você pode procurar Que tem os vídeos Como fazer quadros Do jeito que eu faço Mas é mais demorado Do que você Fazer A caixa Tá agonizado Vídeozinho aí Só para mostrar para vocês Como fazer uma caixa de abelha E em menos de De 10 minutos Você consegue fazer Uma caixa De uma maneira bem fácil Bem Bem simples de fazer Tá Valeu E até o próximo vídeo